Música José Carlos Pereira está apaixonado? Sim! Depois de um período de turbulência, José Carlos Pereira vive tempos de realização pessoal e profissional. Com um novo amor, a quem o médico tem se esforçado por agradar, não poupa na dedicação. Conhecido como Pinga Amor, o médico tem somado relações amorosas ao longo dos últimos anos. Porém, dessa vez, José Carlos Pereira parece ter encontrado a estabilidade que tanto procurou. O casal apaixonado foi comemorar o aniversário da gestora no novo restaurante do Chef Olivier, no último piso do Hotel Tivoli, Avenida, em plena Avenida da Liberdade, em Lisboa. Jami Neves já não é um nome totalmente desconhecido na vida de José Carlos Pereira, mas agora é oficial. Pela primeira vez, o ator dirige publicamente uma mensagem romântica à dona do seu coração. Parabéns, amor! Que seja o primeiro aniversário de muitos juntinhos! Escreveu não esquecendo os emojis que expressam que o amor anda mesmo no ar. A nova namorada eleita é o Gárvia e parece já ter lugar cativo no coração do ator. De recordar que pouco depois de ter terminado o relacionamento com Liliana Guiar, em dezembro de 2017, Zeca, como é conhecido pelos amigos, foi introduzindo aos poucos nos eventos que frequentava o novo amor. O romance de José Carlos Pereira e a gestora tem pouco menos de um ano e até o momento tem pautado pela descrição. O romance de José Carlos Pereira e a gestora tem pouco menos de um ano